Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerte, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Hoje eu recebo o deputado Samuel Malafaia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, muito prazer, privilégio estar aqui contigo. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Alerte. Daqui a pouquinho vai ser voltado um projeto do senhor aqui no plenário e do deputado Luiz Paulo, que trata da questão da reutilização da água da chuva e das chamadas águas cinzas. O que o senhor começasse explicando? O que são essas águas cinzas? Bom, as águas cinzas são aquelas águas geradas pelo chuveiro quando a gente toma banho, águas da máquina de lavar roupa, do tanque, da pia, essas águas que são jogadas na rede de esgoto. E o nosso projeto, que está na segunda discussão, discussão final, eu acredito que vai se tornar a lei, que está muito bem feitinho, ele determina que todas as edificações com áreas impermeabilizadas, isto é, onde você tem cimento ou tem telhado, edificações com mais de 500 metros quadrados, onde tem um conjunto com mais de 30 casas, são obrigados a ter um reservatório para água pluvial, água colhida, que só do telhado, não a que cai no chão não. Essa vai para o reservatório de águas cinzas também. Então, você sabe que pensava-se que a água seria um recurso inesgotável. Nós já estamos sabendo que não. As dificuldades virão novamente. Daqui a pouco, se tivermos um tempo seco, os reservatórios ficam cada vez mais sem reserva, a população aumenta, a demanda é grande, e nós temos que ver todas as maneiras de economizarmos esse recurso. Eu já sou autor, no primeiro mandato, lá em 2003, eu fiz uma lei para reaproveitamento da água da chuva, coletar água da chuva e utilizar para molhar planta, para lavar pátios. Mas agora a gente viu a necessidade e a possibilidade, com um tratamento simples, de recuperar essas águas, a água do banho, a água da máquina de lavar, roupa, lavar louça. Deputado, você tocou numa questão importante. Antes, se pensava que essa água que está sendo reaproveitada não poderia ser consumida novamente, por exemplo, não poderia voltar para você tomar banho ou para ser usado em casa. Agora, esse projeto já pretende que exista algum tratamento? Ainda não. Seria muito caro. Essas águas reutilizáveis, elas só podem ser usadas, mas são usadas em locais, em certas aplicações, que é um crime você. Por exemplo, lavar lixeira. Todo condomínio que se preza tem que lavar lixeira. Lava com água potável, água tratada da sedar, no nosso caso, água maravilhosa. Só não dizem que pode beber sem filtrar para não deixar o povo com risco. Mas se você tiver uma emergência, pode tomar aquela água que não vai morrer, não. Então, essa água lavando lixeira. Essa água potável, de qualidade excepcional, sendo usada para lavar os pátios, de locais muito extensos, com pátios grandes, estacionamentos, esses frigoríficos e também mercados que têm sujeira e têm que jogar água. Então, essa água potável vai ficar mais exclusivamente para o banho, lavar roupa e também para a gente beber. Agora, as outras águas que vão ser recicladas, elas vão ser utilizadas em atividades menos nobres, para economizar água potável. Deputado, o senhor falou também que vão ser necessários construir reservatórios separados, né? Ah, é. Tem que ter um reservatório para a água que vem da chuva, do telhado. Isso aí só precisa ter um filtrozinho, que é uma tela, para tirar folha, tirar algum passarinho morto, isso aí. Então, esse reservatório é uma obrigação já existente. Nós aqui regulamentamos que exista esse reservatório, que é chamado reservatório de acumulação, e o reservatório para águas cinzas, que é um reservatório para que a água fique ali durante um tempo. E se ela não tiver utilização, ela é descartada para a rede pluvial. É um reservatório que fica como um pulmão, né? E também só vai fazer a reciclagem, aqueles empreendimentos com mais, com um determinado número de casas que têm um consumo de aproximadamente 20 metros cúbicos de água por dia. Porque você não pode obrigar uma casa a fazer reciclagem da água que vem do banho e do tanque. Só empreendimentos grandes. Então, esse outro reservatório é um reservatório que acumula essa água e, em casos desses grandes consumos, é obrigado a reciclar. Então, a água, por exemplo, colhida no pátio, que é uma água suja, vai para esse reservatório de água cinza também. O outro de reciclagem é um reservatório só da água que cai no telhado. Vai ficar mais fácil para quem está assistindo a gente em casa. Esses reservatórios nada mais são do que cisternas, né, deputado? É, cisterna, sim. Coisa simples. Coisa que é feita, já é dimensionada no projeto. Então, não é coisa de... o custo-benefício viabiliza por causa da economia desse recurso que é muito importante para todos nós, que é a água. Deputado, e essas águas cinzas vão receber um tratamento também simples, né? Vão receber um tratamento simples, que está especificado aqui. E aí vai para o reservatório de acumulação, onde pega a água que está vindo da chuva, entendeu? O que passar disso é jogado fora. Essa água cinza tratada, ela melhorada, ela vai para a descarga. Você já imaginou quanta descarga se dá, né, em tantos prédios, né, em tantas instalações sanitárias no Brasil? Tudo com água potável, né, deputado? Tudo com a água, você aperta o botão da descarga, uma água limpa, 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 perfeita, para até quase tomar sem filtrar. Essa água de reciclagem, chamada água que já passou, não do banheiro, a água da descarga vai para o esgoto, vai para o tratamento do esgoto, descarto de esgoto. Mas a água do banho, água do tanque, água da máquina de lavar, água da máquina de lavar roupa e louça, essa vai ser acumulada, dado um tratamento simples para tirar algumas impurezas dela, umas coisas simples, aí ela pode ser usada também para a descarga. Significa que os prédios modernos vão ter uma instalação hidráulica diferenciada. Eles vão ter que ter uma instalação para água potável, né, e outra instalação para águas de reciclagem, que vão abastecer exatamente, nesse caso, na utilização em casa, da água de reciclagem, água cinza de reciclagem, é só para a descarga. Deputado, e isso é importante para os novos prédios também? Porque lá, no final das contas, isso pode reduzir a conta dos condôminos, por exemplo, né? Isso existe muita coisa, muita coisa. E não só isso, né, quando você tem outra fonte de recurso hídrico, você tem mais condição de melhorar a capacitação para os novos empreendimentos humanos, né? As novas residências, porque a gente vai, a população cresce numa média geométrica, então precisa de mais água todo dia. Aí, se você não reutiliza água, você vai gastar uma fortuna, porque você tem um consumo enorme, você reutilizando, você fica mais barato para quem paga a conta e também dá um gás melhor para a companhia de água poder investir numa demanda um pouco menor. É um projeto que beneficia o meio ambiente, né, deputado? E também o consumidor final que vai reduzir a sua conta de água fazendo esse tipo de reuso, né? Com certeza. Deputado, vou pedir licença ao senhor um minutinho e nós vamos ao plenário com a repórter Natália Pugliese, que tem informações sobre outros projetos na ordem do dia. Boa tarde, Natália. Olá, Natália. Boa tarde. Hoje os parlamentares analisam uma proposta de emenda constitucional que prevê que o Estado possa fazer convênios com os municípios para melhorar a arrecadação do ISS. Essa PEC é dos deputados Rosenberg Reis e Bernardo Rossi e se for aprovada hoje, ela já será promulgada e passa a valer aqui no Estado. E ainda nessa linha, o Estado do Rio pode ter um programa de apoio técnico aos municípios também para ajudar na arrecadação de impostos em geral. Esse projeto é dos deputados André Siciliano, Carlos Mink, Dr. Sadi Noel, Zeidã, Zaqueu Teixeira e ele está em primeira discussão. Se for aprovado hoje, ele ainda precisa passar por outra votação no plenário. E as pessoas que fizerem ligações indevidamente para os serviços de emergência, como os bombeiros e também a polícia, podem ser punidas. O projeto do deputado Flávio Bolsonaro prevê multa de R$ 150 até R$ 2 mil para essas pessoas e quem reincidir no delito pode ser inscrito na dívida ativa do Estado. Esse projeto também está em primeira discussão. E se for aprovada, precisa ser mais de uma vez analisada pelos parlamentares. Voltamos com você, Natália. Obrigada, Natália, pelas suas informações. Deputado, foi aprovado recentemente aqui no plenário da LERJ um outro projeto do senhor que trata da questão do socorro das pessoas que sofrerem acidente, forem socorrida pelo corpo de bombeiros, mas que tenham um plano de saúde. Em vez de eles serem encaminhados para os hospitais públicos, eles podem optar por ser encaminhados para o hospital onde aceita o seu convênio. É verdade. É claro que no início agora da implantação da lei vai haver certas dificuldades. Não vão saber para que hospital vai. A central de regulação do SUS e dos bombeiros, elas têm que trabalhar sabendo onde tem vaga para que tipo de tratamento. O politraumatizado não vai poder ir para qualquer hospital da rede conveniada porque eles não têm as especializações da rede pública. Agora, o cara é acidentado em uma motocicleta e machuca, dá um arranhão grande aqui na perna. Precisa levar ponto, por exemplo. O cara tem plano de saúde, vai para um hospital do plano de saúde. O que vai acontecer? Todo esse pessoal que se machuca, seja um pequeno corte ou um politraumatismo ou coisa mais grave ainda, quase questão de coma, quase morte, eles vão para a rede pública e aí atrapalha quem não tem plano de saúde, coitado. O cara que não tem plano de saúde tem que ter um pronto atendimento. Às vezes não tem porque tem uma pessoa lá que tem plano e está sendo atendida. Então, essa lei gerou algumas polêmicas porque as pessoas pensavam justamente assim, que se machucou, tem plano, tem que ir para o plano. Não. Se machucou, os bombeiros já emitiram o parecer deles, aceitaram muito bem as entidades também de saúde, mas tem que ir para o hospital público quando a coisa é grave. Agora, se é uma coisa mais simples, mas que merece algum cuidado, vai para o hospital conveniado. E também a pessoa que tem algum ferimento grave, que vai para o hospital, a pessoa não se preocupa, nem o hospital está se preocupando. Fica ali direto. E depois, quem se dá bem é o hospital que cobra o plano de saúde. Mas você paga o plano de saúde para uma saúde parcial, você paga o plano de saúde para ter um atendimento. No futuro, então, a lei está aí, o arcabouço legislativo está feito. No futuro, aí os hospitais dos planos de saúde vão ter que ter especializações para esse atendimento. Não digo que todos os hospitais a tenham, mas pode ser... Não tem os hospitais de referência, né? Referência, traumatismo, crâniano, vapor, vai para lá, isso aqui, coração, sei lá, etc. O sistema vai se organizar. A minha ideia não é organizar o sistema. Quem sou eu? A minha ideia é, como legislador, trazer diretriz para que a coisa fique mais conveniente para o Estado não gastar recurso à toa e o outro lá engordando seus bolsos, né? E sem emprestar o serviço. Deputado, uma outra lei do senhor que também trata dessa questão do socorro, né? Por ambulância. Trata da questão das operações policiais que o Estado organizar. Também devem ter o apoio de ambulâncias para o socorro imediato que possa ser necessário. Você veja bem, esse ano veio um espírito de ambulatório que nos tomou para a gente fazer alguma coisa para melhorar nessa área. Você imagina que a PM e também a Polícia Civil fazem uma operação no morro, numa comunidade e vão para lá, 40, 50, 100 policiais armados de fuziles, potentes. Você sabe que agora estão usando até .50. Os bandidos estão usando .50. É uma bala deste tamanho que há tempos atrás, na Segunda Guerra, era utilizada pelos aviões de caça. Tem até uma música que fala na .50, que é a música do aviador de caça. Então, esses bandidos estão usando esse tipo de arma pesada. A polícia tem que usar uma arma pesada também, senão fica em desvantagem. Agora, não se fala em ter um pronto-socorro imediato. A gente vai ter que ter esses conflitos. Então, nos conflitos, vai ter que ter uma ambulância. A ambulância não precisa subir o morro. A ambulância está lá embaixo. As autoridades são mais do que competentes para, quando forem fazer uma invasão ou algum controle ou uma busca em um determinado local, chamar a ambulância. Eles têm condição de chamar bombeiro militar, polícia militar, polícia da área. Precisamos de uma ambulância em deslocalização. Ele está no morro tal, a ambulância vai ficar a, sei lá, 500 metros, 1 quilômetro, mas vai ficar ali até durar a intervenção. Imagina um civil que não tem nada com isso, é atingido e tem uma hemorragia. Nego pede, já morreu gente, já berça assim. Nego pede socorro ao táxi, vai, às vezes tem um problema de coluna, fica todo torto no táxi ou vai no camburão lá atrás. O próprio policial merece respeito. A população também merece ter um atendimento quando é atingida num acidente desse. Então, com a ambulância perto, o médico ali vai dar os primeiros socorros. E eu tenho certeza que muitas vidas serão poupadas. E vai fazer o socorro de forma correta, né, deputado? É claro, é claro. Eu acho que é um projeto importante, né, que vem cobrir uma deficiência desses órgãos que fazem intervenções policiais, trocando tiro pra lá e pra cá, sem um refúgio, uma proteção, uma condição de atendimento emergencial, pronto atendimento. Deputado, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Lerge. Obrigado você, tudo de bom pra você e seu programa. Obrigada, deputado, mais uma vez. Jornal da Lerge, primeira edição, fica por aqui. A partir das nove e meia da noite, você acompanha tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense na segunda edição do Jornal da Lerge. Amanhã, a partir das duas e quarenta da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV Alerge, o canal do povo fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri